Aí Agora você vai chegar na rima e se engasgar com suas palavras Não, não, ó, 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 ó. Meu nome é um topo é reto. Só poder gastar no filme, eu saquei na areia e encontrei esse topinho. Muita coisa pra sua cara, meu empronada, mas o cristalinho é louco, meu nome é aqui é foda. Da rim ali, a legislação é punditinho com o resto. Minha cara é essa, meu nome, tá nem o pão extraterrestre. Sabia que eu sou, no cristalinho eu faço arte. E meu filho vai de marola da terra Até marco, até putão Na rima eu sou putão Meu mano tem disposição Sabe que o papo é resposta não Por que teu papinho não dá tanto comigo Fiquei pensar que o teu papo é certo Porque tu fica fudido Sabe por que eu me chamo abuso Eu falo pra placar Nem se eu fosse essa mina Talvez eu dar de cara Pra julgamento é só pra tu ter a nação Venha que tu é fraco na fila de ficção Não dá pra ropa Meu mano tá bem, entendeu? Como eu te escuro, eu falo que o teu MC do meu Meu mano, faltamos pra tradição Dentre o dia e o dia e o dia Então essa cara tu exige E ele não vai comer ninguém Mano, meu gogô parece É uma porcoba de camelo Essa cara tu parece assim De dar um lado de gênero Meu mano, a gente volta pro cinema Pra também chegando o boleto E fazendo um poema Sabe por que meu menino Tu não passa de um pato Não vai ser fim de cama Já vai ser assassinato Hoje tu tá fudido Eu corto o teu peixoto Me dá pro quebrar dedo A gente de toda assim Desse terretro Por que tu tá madrima Não, não tá na fata Eu quero chegar aqui E o tempo eu com o MC Oh, passa na vara No teu pescoço Abulho é sério E tu vai pro fundo do peixe Sabe por que meu mano É isso que eu vejo Os caras vêm e colocam duas bolas E puxam Na moral, esse é sábio Eu tô com ele Bota minha deputora E lá do lado Por que teu papo é reto E tu é ímpar isso Não adianta agora Tu lhe ter esse pó Do teu nariz Pusão Eu acho que eu Aê O que é que tá rapaziada Ei, 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 ei Aê, aê Seu cedida era de gelo Meu mano, improvisado Olhar pro seu cachorro Com as caixinhas douradas E não botar pra mim nada Meu mano E seu cristalio tá ligado Eu tô jovem em cima do bolo Parceiro Olha só Ali no bolo Que porra é essa Chapeuzinho Começou a fazer cristalio Mano Olha só Parceiro Uma regressiva Mas cê tá fazendo Até escravo Progressiva Sim, ligar no próprio Tranquilão Eu posso agora Tá ligado E mal no meio Aqui desse ascensão Falou que vai ter bar De parceiro Meio de rito Parceiro Olha a terra Do seu crânio Indo egípcio Queio De outro planeta Parceiro Meio disperso Mas tá tranquilo Meio que é o universo Cê tá entendendo A gente faz assim Irmão A gente vai chegando Irmão Na nossa função Irmão No seu cabelo É feio Da tropa do neném Jogue seus cabelos Rapunzel Ooooooooh Tchau.